Música Boa noite. A revisão geral das 334 unidades de conservação ambiental e o projeto de lei que propõe acabar com as reservas legais que obrigam propriedades rurais a manter parte da vegetação nativa são os dois últimos capítulos de uma nova política ambiental que toma forma no governo Bolsonaro. Fatos que têm gerado reações em várias frentes. Alemanha e Noruega, os dois principais doadores de um fundo de conservação da Amazônia ameaçaram parar de contribuir. E mais de 600 cientistas assinaram um documento pedindo que a União Europeia pare de comprar produtos brasileiros que agridam o meio ambiente. A atuação e a importância do agronegócio para o país e a convivência com as leis que protegem o meio ambiente são o assunto da opinião nacional de hoje. A gente recebe a especialista em políticas públicas e gestão de recursos hídricos, Malu Ribeiro, coordenadora do programa Rede das Águas da Fundação SOS Mata Atlântica e engenheiro agrônomo Chico Graziano, professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas e articulista do jornal digital Poder 360. Boa noite aos dois, obrigada pela presença. Malu, como você vê a revisão das unidades de conservação ambiental no país? O SOS Mata Atlântica vê isso como uma preocupação ou pode ser uma oportunidade de turismo ecológico que funcione no país? Olha, a abertura de unidades de conservação, aquelas que não são de proteção integral, como por exemplo os parques, para convívio da população, para turismo, para ecoturismo, é um verdadeiro ativo para a população. A gente costuma dizer que ninguém protege aquilo que não conhece e são grandes patrimônios. Veja o Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, a Floresta da Tijuca, são os parques mais visitados do Brasil. O Brasil é uma mega potência em biodiversidade, paisagem, e isso tem tudo a ver com a nossa cultura. Então, com critério, quando o governo faz uma boa regulação e é o gestor, isso é extremamente positivo. O que precisa é ter critérios. E o nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele estabelece grau de restrição entre as diversas categorias de áreas protegidas, desde as públicas até as privadas. E, de acordo com cada categoria de unidade, é que é feito um plano de manejo e, então, um planejamento para que isso seja aberto. Vejo que tem países como a Costa Rica que transformaram isso no principal capital de sua economia, de sua cultura. Isso é extremamente importante para o Brasil quando feito em critérios, com critérios, obedecendo a legislação. Não tem nada de errado o governo fazer a revisão no sentido de permitir que áreas que estão aí absolutamente fechadas, vamos dizer, sejam abertas para a população com os critérios que a lei estabelece e que no mundo inteiro são utilizados. Então, eu acho que não há por que temer isso que não seja todos aqueles que trabalham no sistema acompanhar de que as coisas sejam bem feitas. Mas a ideia é muito positiva, vamos utilizar os nossos recursos naturais. O lema é um dos melhores que nós já inventamos, quem trabalha com isso, né? Ninguém preserva aquilo que desconhece. Então, permitir o uso da população aos nossos recursos ambientais pode colocar a população na defesa desses recursos. Mas isso tem que ser feito com o esforço ativo do governo também, né? Eu acho que nós, na verdade, aqui no Brasil, sempre houve muita restrição ao uso sustentável das nossas áreas naturais. O turismo ecológico, vamos dizer, que resume toda essa agenda, né? Eu acho que nós temos que criar mais apoio a essa ideia através exatamente dos mecanismos de regulação. E não é só o governo, né? No mundo todo, você pega no Quênia, você pega na França, você pega onde você olha, que existe inclusive caça sustentável, que no Brasil é um tabu você falar, mas mesmo nos territórios onde a caça, como a Patagônia, ela é permitida, ela passa a ser uma ferramenta de conservação ambiental. Então, existe no mundo todo legislação, regulamentação, não tem por que o Brasil ficar aqui fazendo uma coisa intocável, sabe? Como a gente, às vezes, fala, eu dou lá minhas aulas, né? Então, é para proteger o meu ambiente ou é o meio ambiente? É para proteger o meio ambiente, né? É para todo mundo. Isso é um patrimônio da população brasileira, mas precisa ser feito de forma sustentável. Acho que nisso você e a Malu, inclusive, estão de acordo, né? Mas eu imagino que a Malu veja de uma forma um pouco diferente a questão da fiscalização, da regulação neste governo agora, né? Com certeza. Nós temos aí, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, aquelas áreas protegidas de... criadas pelos municípios, as criadas pelos estados e pela União, né? Cabe à União, cabe ao poder público, ao Estado, ser o ente regulador e gestor dessas áreas protegidas, que são patrimônios da coletividade. Quando o Chico fala, ah, é o meu ambiente, é o de todos os brasileiros. Então, tratar de um bem de interesse coletivo, patrimônio da nação, é restringir usos predatórios, principalmente, como, por exemplo, a atividade minerária dentro de área protegida, atividades de alto impacto. Mesmo o turismo, quando não bem planejado, não bem estruturado, ele é uma atividade impactante. A gente tem exemplos no Brasil, como, por exemplo, o que aconteceu com Porto Seguro, né? Com várias regiões em que houve um boom de turismo sem uma infraestrutura, sem outras atividades, toda uma cadeia de serviços que envolve isso e o impacto que isso gera. Infelizmente, quando se restringe a participação da sociedade, dos operadores do turismo e da comunidade científica, que é o retrocesso que o Brasil está caminhando com esse governo, se tira, por exemplo, a atribuição de conselhos gestores, das comunidades que operam o turismo, que vivem nessas áreas, é que a gente tem problemas e a gente tem ameaças. Então, os retrocessos que a gente vem sentindo no Brasil são no sentido de ferir a democracia, ferir a participação, acabar com esses conselhos gestores, não respeitar os órgãos técnicos, tipo o ICMBio, o Ibama, e aí é que mora o perigo. Malu, a crítica forte que se faz é que existe um viés ideológico no meio ambiente. Para o SOS Mata Atlântica faz sentido essa crítica? De forma alguma, é a mesma coisa que o que polarizou a sociedade brasileira, o viés ideológico da extrema-direita ou da extrema-esquerda. Preservação ambiental, conservação ambiental é uma questão de ciência e é uma questão de direitos. A Constituição brasileira estabelece que todos nós temos direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, saudável. E se é patrimônio coletivo, é dever do Estado, dever do governo conservar, regular e garantir esses usos para as gerações atuais e futuras. Isso não tem nada de ideológico. Isso é direito humano e é direito científico, respeito à ciência. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar das reservas legais. Se o projeto do fim das reservas legais dos senadores Márcio Bittar e Flávio Bolsonaro for aprovado no Congresso, o quanto o Brasil estaria abdicando de florestas e áreas protegidas por lei? E qual o impacto da extinção das reservas para os biomas do Brasil? Começo pela Malu. Olha, é um absurdo, é um contrassenso imenso. Eu até resgato aqui, quando o Chico Graziano foi secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, nós discutíamos qual era a melhor locação das reservas legais para que elas cumprissem a função, por exemplo, numa bacia hidrográfica de recarga de aquífero, de preservação do patrimônio genético, da biodiversidade. Então, a reserva legal é o banco, a poupança de biodiversidade de um país. Ela é extremamente importante para o agronegócio, é ali que se regula o clima, é ali que se mantém os polinizadores. Quer dizer, então, esta reserva é uma poupança de biodiversidade do país, é o principal ativo do Brasil. E veja que nem no Código Florestal Novo, que está aí há sete anos para ser implementado, e que foi uma conquista do agro e de vários setores que o debateram e que o modernizaram, isso foi por terra, quer dizer, por que agora essa pressão sobre a reserva legal? Então, acho que há também um viés ideológico no sentido de não entender a função social desse instrumento, a função econômica desse instrumento e o governo deveria. Na verdade, o parlamento está voltado para valorizar, pagar por essa mata em pé, criar instrumentos econômicos que modernizassem essa gestão e a governança desse importante instrumento de patrimônio que é a reserva legal. Eu não vejo, eu não conheço ninguém que seja do agronegócio a favor desses dois projetos de lei. Eu não encontrei. E eu não vi o governo se mexendo para isso. Dizer que isso é um projeto do governo, me desculpe, eu não conheço essa informação. Eu não tenho aqui, eu não falo em nome do governo, mas eu não vi o governo se posicionando a favor disso e o agronegócio não apoia isso. Eu não vi nenhuma articulação nos fóruns que eu participo em defesa disso. Ou seja, não está em discussão no Brasil, no agronegócio do Brasil, a mudança do Código Florestal. Isso realmente eu não vejo nenhuma chance de acontecer. Eu acho que, na verdade, é um não problema, sabe? O ministro do Meio Ambiente tem dito muito que a gestão e a fiscalização do meio ambiente no Brasil é muito ineficiente, muito corrupta e que é basicamente entraves à atividade produtiva. Esse diagnóstico te parece correto e que não atinge os objetivos? Me parece, em parte, correto, sim. O ministro Ricardo Salles tem um jeito dele, né? Ele é impetuoso, etc. Mas algumas questões, para quem trabalha nessa agenda e quem já foi gestor público, como eu fui, existe problema de corrupção, você paga para ter licença ambiental no Brasil inteiro, nos órgãos estaduais e nos federais. Então, isso aí é um problema mesmo. Sabe aquele negócio de tapar o sol com a peneira? Não adianta. Isso foi colocado na campanha presidencial, isso é um fato. E se o governo, que está aí atuando, entrou para acabar com a corrupção no Brasil, tem que fazer essa agenda caminhar nos órgãos ambientais também, ponto. Na Amazônia, aonde foi, especialmente lá em cima. Mas se só desmontar os órgãos ambientais, os interesses tomam conta também? Eu não estou vendo desmonte nenhum de órgão ambiental. Estou vendo mudança de política. E as pessoas precisam entender que existem mudanças de política. Os governos mudam, mudam a política. Muda o objetivo, muda a forma de gestão, etc. Então, você interferir nos processos da agilidade, trazer critérios mais objetivos, como diz o Ricardo Salles, tudo bem. Não pode afrouxar. Você tem que ser muito rigoroso na defesa do meio ambiente, sempre. Manu, quais são esses critérios mais objetivos que o Ministério está trazendo aí? Eu acho que está explícita a implosão do Ministério do Meio Ambiente. Foi o último ministério desse governo, um ministério esvaziado, perdeu atribuições extremamente importantes, como, por exemplo, a regulação, a Agência Nacional de Águas. Água deixou de ser uma questão do Ministério do Meio Ambiente, passa a ser uma questão de serviços, hora aqui, hora ali. Perdemos a floresta, a agenda do clima. Quer dizer, é uma implosão. Você vê uma flexibilização da fiscalização que pode prejudicar o meio ambiente? É um total desprestígio. Quando um governo anuncia que vai demitir ou afastar um fiscal que autuou uma pessoa por um crime, um ato irregular numa área protegida, sinaliza que, olha, não tem problema, que ninguém vai ser multado. E a mesma coisa que está sendo feita com o Código de Trânsito, com a cadeirinha de crianças. Agora, quando o ministro, o Ministério do Meio Ambiente, anuncia uma operação previamente, ou seja, olha... As multas estão caindo, as multas aplicadas aqui. Nenhum fiscal, multa, não se aplica a multa. Vamos, como diz o nosso presidente, vamos acabar com isso daí, com a indústria da multa. Quer dizer, passa uma mensagem de deseducação para o cidadão. Multa é uma medida punitiva de educação. Falou nesses seis meses de governo do Bolsonaro. Eu queria saber como está a interlocução das ONGs, da SOS Mata Atlântica, de outros órgãos ambientais com o Ministério do Meio Ambiente. Não existe interlocução. O primeiro ato do ministro na reunião do Concema, Conselho Nacional do Meio Ambiente, onde estão as organizações civis, os representantes dos estados, das associações de municípios. Houve um total cerceamento da participação, inclusive para conselheiros suplentes que não puderam fazer uso da palavra. Isso nunca aconteceu. As reuniões de conselhos sempre foram abertas. Chico presidia o CRH aqui. Quanto mais participação, mais contribuição voluntária, mais diálogo, menos conflito. Então, isso não existe. Infelizmente, isso é uma postura de desqualificar organizações da sociedade civil, afastar as organizações e a comunidade científica, inclusive órgãos de renome como o INPE, desqualificando trabalhos científicos de décadas reconhecidos no Brasil. Isso é muito triste. Eu espero que esse governo tenha a hombridade, ainda está no início, de rever esses equívocos e pensar no Brasil de todos os brasileiros e não com o viés ideológico que está conduzindo à gestão. Isso sim é viés ideológico. Eu concordo com a Malu que está havendo um problema de interlocução da sociedade com o Ministério do Meio Ambiente. Talvez esse seja um dos piores problemas que esteja acontecendo, que no fundo é um problema político de relacionamento e de escuta, de participação das pessoas nas políticas. Agora, por outro lado, fazendo um contraponto, eu presidi conselhos aqui em São Paulo. Eu já participei, porque era secretário de Estado aqui do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Era impossível. Me desculpe, Malu, não tinha nenhuma funcionalidade o CONAMA, 190 pessoas. Então, se você quer ser prático e objetivo, em termos de política ambiental, não faz mal você querer dar mais objetividade aos temas. Em vez de você ficar fazendo longas e longas reuniões, onde todo mundo participa e você não decide nada, você faz algo mais objetivo, mais propositivo e toma decisões. Então, não me parece o problema de você enxugar órgãos. A questão está na interlocução e na proposição, nós temos que ser eficientes. E existe um problema, um defeito histórico da política ambiental brasileira, que é muita reunião, muita conversa e pouca ação. Então, o governo disse que vai atuar nesse sentido. Talvez ele esteja passando um pouco do ponto, em nome de seu objetivo e ação, tolhe a participação das pessoas. Então, é preciso encontrar um meio campo para você fazer as coisas funcionarem. Chico e Malu, a gente faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco, as polêmicas em torno do fundo Amazônia e como tornar o agronegócio um setor sustentável. A gente volta rapidinho. Estamos de volta. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, criticou no mês passado a eficácia dos projetos do Fundo Amazônia, que contam com quase 3 bilhões e meio de reais de doações para a conservação e combate ao desmatamento. O ministro disse que pretende usar parte dos recursos para indenizar desapropriações de terras em áreas protegidas. Estamos de volta com os nossos convidados. Chico, depois de praticamente criar um incidente diplomático com a Alemanha e Noruega, nossos principais financiadores, quais são as chances de a gente conseguir fechar um acordo com eles? Sinceramente falando, não tenho ideia. Agora, eles não gostaram. Eu não sou especialista nesse assunto, mas o que eu entendi? Há um problema de aplicação eficiente dos recursos do Fundo Amazônia. Isso é notório. Basta você ver a lista, a tomada de recursos e a entrega de resultado. Então, você tem, realmente, teria que fazer alguma coisa em termos de gestão desses recursos do Fundo Amazônia. Agora, utilizar esses recursos para, como se fossem recursos de compensação ambiental para indenizar proprietários em unidades de conservação, não me parece muito adequado, porque aí a finalidade pela qual eles doaram ao Brasil foi para a defesa da Amazônia e combate aos efeitos do clima com queimadas, desmatamentos, etc. Foi péssima, a relação está estremecida e a imagem do Brasil está estremecida. Isso não é bom para o mercado, isso não é bom para as relações internacionais, não é bom para o agro, que exporta, não é bom para o brasileiro, que sente muita insegurança. Quando você, para um governo fazer uma acusação grave, ele precisaria ter base nos dados, fazer uma auditoria, dialogar com aqueles que são os gestores que estavam operando, com os doadores. Mais uma vez, é um gravíssimo erro na forma. É preciso respeitar a legislação, o objeto do fundo, como muito bem disse o Chico, para que o dinheiro é destinado, aplicar daquele jeito. E garantir agilidade não é excluir participação, não é excluir o diálogo. Muitas vezes, um bom diálogo teria evitado tudo isso. Muita prepotência. Na questão ambiental, um grande problema que sempre se coloca é o seguinte. Os interesses de destruição ambiental existem no Brasil, mas eles não estão presentes no debate público. Ninguém vem defender esses interesses. Não, temos que desmatar, a mineração ilegal tem que crescer. Mas a gente sabe que, se nada for feito, essas coisas acontecem e crescem. Inclusive, agora, segundo os números que estão mostrando, o desmatamento da Amazônia está batendo recordes, a mineração ilegal parece que está crescendo também. O que o governo tem feito ou deveria estar fazendo para combater isso? Olha, especificamente no caso da fiscalização contra o desmatamento, o que o governo tem que fazer é botar polícia nisso. Não tem, porque são perímetros muito grandes, especialmente na Amazônia. São áreas públicas. Quando você pega o desmatamento na Amazônia e vai ver aonde que foram as áreas desmatadas, são semelhantes às áreas desmatadas em terras privadas de particulares e as áreas desmatadas dentro de unidades de conservação, que são áreas públicas. E é naquelas áreas que eles colocam como sem domínio, são as áreas devolutas. Então, o desmatamento é um problema fundamental, não é de agricultor, não é de agronegócio, é de polícia. Então, eu quero crer que o governo reforce isso, porque, afinal, está cheio lá de militar no Ministério do Meio Ambiente. Talvez o melhor resultado que podiam trazer é melhorar isso, acabar com aqueles esquemas, aqueles conluios de madeireiros que compram isso, que fiscalizam aquela corrupção toda lá e botar e falar, daqui para frente, para de você esquentar madeira, que não for de perímetro autorizado para desmatamento, ou aqueles das concessões florestais que são regulamentadas, etc. Acho que é uma questão de polícia, não vejo como um problema de político. Para esse Mata Atlântica, o problema do desmatamento, ele está mais relacionado à grilagem ou ao agronegócio? Há várias atividades econômicas, mas, sobretudo, a posição, a forma com que o governo anuncia se essas políticas são importantes ou não. Veja, por exemplo, o desmatamento na Mata Atlântica. A Mata Atlântica fez essa bandeira, que estão tirando o verde da nossa terra para denunciar que o bioma mais importante, onde vivem três em cada um de nós brasileiros, 17 estados do país, regula a água, etc., estava limitado a uma vasta destruição a menos de 8%. Nós acendemos, chegamos a um desmatamento zero em nove dos 17 estados do bioma Mata Atlântica. Apenas cinco dos estados da Mata Atlântica agora continuam batendo recordes e desmatando. E quais os estados que mais desmataram? E por atividades diferentes, não é só a madeira, não é o agro, é a mineração, é a carvoaria, é a expansão urbana, é a falta de moradia que gera pressão sobre áreas irregulares, onde vivem milhares de pessoas sem acesso ao saneamento, sem planejamento urbano. Então, é diferente a Mata Atlântica, porque ela é uma floresta onde a gente mora, que está próxima das cidades, mas tão importante quanto. Quais são os lugares que estão? Os cinco estados, infelizmente, que voltaram a figurar como os desmatadores, principais desmatadores da floresta atlântica, Minas Gerais, que durante cinco monitoramentos consecutivos vinha sendo recordista do desmatamento, esse desmatamento tinha diminuído e agora ele volta a aumentar. Paraná, Santa Catarina, Piauí. São Paulo, por exemplo, que tem um agronegócio extremamente pujante, metrópoles, mega metrópoles, está no nível de desmatamento zero já nas duas últimas leituras do Atlas da Mata Atlântica. Isso prova que a conservação está aliada ao desenvolvimento e à justiça social e à atividade econômica. Então, só colocar polícia para fiscalizar não basta. Quando uma legislação de participação e defesa de um bioma como a Mata Atlântica nasceu de baixo para cima, porque ela foi pressão, mobilização da sociedade e não de cima para baixo, as coisas funcionam. As pessoas entendem por que é importante preservar e por que isso tem que entrar na cadeia econômica das atividades hoje e por que tem tecnologia, imagem de satélite, map biomas, INPE, SOS, comunidade científica, todo mundo monitorando. Não dá para pôr um policial em cada árvore, mas quando há um desmatamento e você aponta com o satélite, esse policial tem que agir em forças-tarefas. É um crime organizado, é um combate. Malu e Chico, para a gente encerrar, como meio ambiente e agronegócio podem se aliar para se fortalecer e nenhuma das duas áreas sair prejudicada? Olha, o Brasil anunciou esses dias agora mais um recorde da safra agrícola. E o Brasil vem batendo recordes, atrás de recordes, na safra de grãos, como nas outras atividades também. Agora vamos começar a exportar carne de novo para a China. A China tinha interrompido a compra de carne nossa. Então, o Brasil tem um agronegócio que cresce e vai muito bem. Toda essa área ocupada pela agricultura do Brasil, ela, somando grãos, frutas, cana-de-açúcar, café, tudo, representa 9% do território. 9%. Nos Estados Unidos são 18%. Na Europa, em geral, 50%. Então, a área ocupada com a agricultura do Brasil, ela permite, porque a agricultura nossa é muito produtiva e está ficando cada vez mais, porque estamos evoluindo, é como se eu dissesse aqui, estamos economizando florestas. Então, nós temos hoje 61% do Brasil coberto com florestas nativas. E as taxas, elas são assim, a agricultura cada vez mais se intensifica na produção e as florestas cada vez mais estão aí permanecendo. Vai haver, ainda existe um pouco de pressão por desmatamento, mas eu consigo imaginar que daqui 10 anos isso zera e nós ficamos com um território ocupado, uma potência agrícola e uma conservação ambiental em boa parte do território. Então, portanto, eu acho que é possível fazer, sim, exatamente ao mesmo tempo, produzir e preservar o meio ambiente. O que você imagina para os próximos 10 anos para as nossas florestas, Malu? Eu acredito que o respeito à lei, à Constituição brasileira, sobretudo ao capítulo do meio ambiente, a lei específica de cada um dos biomas, hoje só a Mata Atlântica tem uma lei específica, falta para o Cerrado, falta para a Amazônia, para as áreas úmidas. Vão fazer com que o meio ambiente, a biodiversidade do Brasil seja o grande ativo da nossa produção, de uma produção sustentável, de uma produção que vem certificada, com selo, que não tem igual em outros países do mundo. O meio ambiente é o nosso grande ativo, é o aliado tanto do agro, quanto das áreas urbanas, como das futuras gerações. É um ganha-ganha para todo mundo. Malu Ribeiro, muito obrigada pela participação aqui na Opinião Nacional, Chico Iraziano também, agradecemos muito. Muito obrigado. E nossa produção convidou o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, para participar do programa, mas ainda não recebemos uma resposta. Nosso espaço está aberto para o posicionamento do governo em relação ao meio ambiente. E agradecemos especialmente a você que nos acompanha aqui na TV Cultura e também na internet, pelo YouTube ou pelo aplicativo Cultura Digital. Se inscreva no nosso canal para receber as notificações do programa. Até a próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Tchau.